e convidamos agora pra fazer uso do microfone pra falar em nome da administração municipal assessor de esportes Adolfo Maurício boa noite a todos eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui participando nesse momento e ao mesmo tempo representando pessoas importantíssimas na nossa cidade a minha responsabilidade é muito grande né gente representar o prefeito nesse momento e consequentemente representar o nosso secretário que não pode estar presente mas enfim por questões pessoais não puderam estar presentes gostaria muito de estarem aqui mas pediu que eu trouxesse um abraço pra todos os atletas as atletas e dirigentes de clubes e gestores de projetos a gente fica feliz porque é um momento que nos dá a oportunidade de rever pessoas que há muito tempo a gente não havia né é devido a correria no dia a dia e às vezes não tem tempo de estar e hoje eu estive aqui com pessoas que há muito tempo não havia mas pra mim é motivo de orgulho viu gente Wilton quero agradecer você pelo convite mais uma vez e dizer que você está de parabéns eu posso dizer isso com todas as propriedades porque eu tive a oportunidade de participar com você na primeira edição e a gente percebe que cada ano que se passa a coisa está crescendo isso é maravilhoso eu fico feliz porque nós que estamos diretamente trabalhando à frente do esporte a gente percebe o quanto as pessoas são envolvidas apesar de todas as dificuldades nós temos aqui uma pessoa vou pegar como referência Andréia né Andréia desenvolve um projeto maravilhoso dentro da malidade do vôlei que até agora mesmo estava lá né no ginásio batalhando e trazendo eu acho que a gente tem que citar isso aqui esse momento é disso porque eu falo para as pessoas o esporte precisa ser mais valorizado precisa ser visto com mais carinho eu sei que às vezes as dificuldades são muitas mas nós precisamos enxergar isso entendeu e o Wilton eu parabenizo mais uma vez por isso a gente vê que ele todos os dias está buscando novidades para poder trazer para esse momento que eu acho que é um momento importantíssimo eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui que hoje serão agreciados nessa noite se sentem motivados e cada dia que se passa quer buscar mais e mais para poder trazer proporcionar alegria para as pessoas e eu não canso de dizer esporte é disciplina esporte é saúde esporte é vida então gente nós precisamos muito entendeu investir mais no esporte abraçar com carinho e eu vejo que tem pessoas aqui de todas as modalidades de todo segmento e a gente acompanha de perto no dia a dia apesar da dificuldade mas não desiste sabendo a importância do esporte e quero falar um pouquinho do nosso amigo Cláudio eu quero aqui na pessoa da Fernanda eu até me emociono da Renata e o Rodrigo que eu tenho como irmãos eu tive a oportunidade de trabalhar na academia com o Rodrigo nove anos né Rodrigo e a gente se tornou uma família então para mim é motivo de orgulho estar aqui hoje entendeu nesse momento o Cláudio eu tive a oportunidade de estar com ele não só no esporte mas na academia e como pessoa dispensa comentário uma pessoa íntegra entendeu então para mim é muito especial essa noite viu gente quero agradecer a todos a presença de todos desejar felicidade para todos e cumprimentar a mesa né não poder jamais deixar de cumprimentar essa mesa seleta também do deputado Bosco cumprimento os demais componentes e boa sorte para todos como está o meu amigo Maquinha que está representando o esporte amador né não podemos deixar de citar aqui a nossa presença maciça da Secretaria do Esporte boa noite a todos fiquem todos com Deus grande abraço aplausos 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 da Secretaria do Esporte Obrigado.